Nunca vai repor, nunca, nunca Porque a covardia que fizeram com a minha esposa Poxa O homem, o verdadeiro artista Não, 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 não Cala a boca E ficam pedindo essa desgraça voltar Só pra atrapalhar o problema O ladrão tentou furtar casas Mas acabou caindo do telhado O bichinho Ele quebrou a perna Um assaltante foi preso pela polícia Na zona sul de Teresina Antes da chegada da viatura Ele foi, ele foi espancado pela população Ele, ele Chore não Calma, seu filho Chore não Francisco, conta Você quase tá bom achando seu filho no adentro Verdade, olha Eu não pensei nessa babaquice, não Tá arrependido? Se arrependimento matasse, né Aí está bom É isso mesmo Não foi radiado pelo corpo Não sai uma lágrima, né Não cai uma lágrima Eu queria o mamão Eu queria o mamão Não, primeiro o jantar Mamão não, agora não Não cai uma lágrima desse jacaré Atenção Atenção Meu Brasil Ontem O secretário de segurança Pública Coronel Bonatis Com autorização do governador Partiu pra lá, pro local Com lanchas blindadas Lanchas, sim Lanchas blindadas E teve uma intensa troca de tiro E eu acho Que um bandido morreu Parou, parou Gente Mostra, só Mostra, por favor Volta um pouquinho a imagem Volta Olha Olha begin E aí 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 Amém.